Começamos essa transmissão com informações a respeito, gente, da Lua. A filha do apresentador Tiago Leifert. Coube a ele trazer informações sobre a batalha dura, que é pequenininha, né? Ainda muito jovem, uma bebezinha, tá fazendo contra o câncer, um câncer raro no olho. O Tiago, gente, fez um pronunciamento que tá emocionando muita gente. Já aproveito e pergunto pra você, de 0 a 10, que nota merece o apresentador, né? Que fez parte aí do BBB e que agora tá aproveitando esse tempo livre pra ficar com a família e cuidar da filha. Deixa nos comentários. Segundo, gente, o Tiago, a Lua, né? Continua fazendo todo o tratamento de quimioterapia. Todas as semanas ele e a Dayana Garbim vão pros hospitais pra fazer esse tratamento. Mas que apesar de ser uma luta árdua e contínua, ele considera, né? Que a filha tá bem, tá caminhando bem toda essa luta. Ele disse ainda que aproveita pra também se dedicar a outras coisas, tentar seguir em frente à vida em meio a essa batalha complicada. Tá todo mundo, né? Torcendo pra eles. Até a próxima conexão.